Bem, tô fazendo um vídeo sobre um joguinho, eu não costumo fazer isso, raramente faço, né? Mas é que esse joguinho aqui é muito legal, e quando a gente tá aqui isolado em quarentena, tem um joguinho assim, alivia muito a sensação de estar sem poder voar, né? Então o nome dele é Flight Club, tá ali na esquerda no alto, né? É um joguinho muito pequeno pra baixar, muito legal, e tem uma versão multiplayer Wi-Fi, que eu vou jogar agora com o meu filho, o Lúcius, pra gente mostrar como é que é. Oi! Então vamos lá, então eu vou clicar no multiplayer, né? O Lúcius não criou um jogo ainda, né filha? Não. Você não criou? Então eu vou criar agora, ó, então eu vou colocar um número qualquer aqui, eu tô pondo um, dois, três, quatro, e do start. Então agora sim, esse PG é Paraglider, que é o parapente, o HG é Hang Glider, que é a asa delta, e o Sail Plane é um planador. Você pode escolher qualquer um desses, né? Eu vou escolher o planador, porque é o que a gente mais gosta, né? E esses tasks são tarefas de como, de dificuldades pra você executar. Então eu vou escolher um, que é o mais simplesinho, né? Então ele fala aqui que o objetivo é você virar em dois pontos, que vão estar marcados, né? E tem um total de cinquenta quilômetros esse pedaço. Tá, então eu vou aqui, ó, e o primeiro tá apontando pro norte. Cliquei em OK. Vou clicar pra ele começar aqui. Posso clicar, o Lúcius já entrou? Não, tô entrando agora. Então entra lá. Pronto, entrei. Entrou? Então agora vai start já? Beleza. Apretei start. E agora, só um planador. Essa flechinha que tem aqui no chão é o sentido que eu tenho que andar. Só que eu não posso ir só lá, porque eu vou perder a altura. Então eu tenho que buscar aqui embaixo dessas nuvens que estão se formando, uma térmica, ó. Aí ele liga o variômetro. Ó. Você tá conseguindo subir. Olha que massa. Aí você tem que ir até o outro ponto. Então assim, o planador sempre tá perdendo altitude. Ele sempre tá caindo. Você pode diminuir isso. Aí, ó. Peguei a térmica embaixo da nuvem. E essas nuvens aí são dinâmicas. A gente aprende a reconhecer a nuvem. Se ela tá no início de formação. Se o topo dela é uma térmica, né? Tô chegando num dos pontos que é um triângulo agora, né? Tô virando agora aqui. E olha que legal. Eu posso mudar o zoom pra ver mais de perto. Ou mais de longe. E eu posso mudar o ângulo que eu tô vendo também, ó. É muito bacana esse jogo. Eu posso mudar a velocidade do planador. Que na verdade, deixa um pouquinho mais abaixado no nariz, né? Então, aumenta a velocidade, ó. Aí eu paro. Cheguei na térmica, ó. Eu vou aqui. Faço ele subir de novo. Tô bem alto. Acelero ele. Ele perde altitude, é claro. Mas tá indo mais rápido, né? Ó. Cheguei no outro ponto também. Tô seguindo as flechinhas, tá, turma? Esse é o objetivo. Além das nuvens, ele tem esses pássaros. Que ficam indicando onde tem uma térmica também. Ó o Lúcio junto voando aqui, ó. Que legal. Aí agora... Eu tô com o planador aqui. Se você perceber, tem nuvens que tem formatos diferentes. E elas vão mudando o formato de acordo com a mudança da térmica. Embaixo. Então, você viu que é muito inteligente. Ele é muito bacana. Ele é simples. É um toque. Pra direita, ele vira pra direita. Um toque pra esquerda, ele vira pra esquerda. Então, se eu segurar, ele fica circulando. Ó o Lúcio aí de novo. Então, a gente tá quase chegando no ponto final lá. Dá pra acelerar. A gente sabe que a gente vai chegar lá. Então, vamos os dois, pra mostrar de três aqui. Vai lá, filho. Acelera, cara. Três. Você tá no dois. Abaixa dois. Ó, vou cair no chão. Então, diminui um pouquinho. Ó o Lúcio me passando ali, ó. Ah, eu não vou conseguir. Uhul. Aí, ó. Cara, esse jogo é muito legal, pessoal. Curtam, baixem e joguem. O negócio de jogar Wi-Fi é muito massa. Abraço pra todos. E aí, ó. Música